Olá, as novas interações da tecnologia e sua influência na criação do teatro de bonecos. Para aperfeiçoar técnica e dramaturgia, os manipuladores investem na profissionalização. Confira na última parte da nossa série que celebra a vigésima quinta semana do teatro de bonecos no Rio Grande do Sul. Há novas tendências e surgiu há alguns anos no teatro de bonecos, que serão garantidos de objetos e grandes espectáculos com eles. Há novas tendências, o arte de bonecos no teatro de bonecos no teatro de bonecos, independente das metas de outros temas. Há novas tendências e as novas tendências, as novas operadoras e as produções. Há novas tendências e as novas tendências e as novas tendências. cada vez tendências e as novas tendências de animação. Todos nos precisamos de tecnologia, máscaras eletrônicas. Há no campo um infinito de possibilidades. Nossa proposta, já desde cedo, foi borrar as fronteiras que divide essas áreas que a gente queria brincar. O teatro de animação, a música, o teatro e o sequência. O boneco, o objeto animado, ele pode entender tanto para a representação de litos, como servir como objeto simbólico, para a representação de personagens, enfim, é muito vasto isso dela. Então, nos anos 90, a gente tinha muitas companhias circulando, criando espetáculos, produzindo, viajando. Agora, de 90 para cá, esse mercado, ele foi se profissionalizando muito. A gente foi entrando num novo mercado que exige cada vez mais que os projetos sejam encaminhados para captação, para antecedência, exigir um formato de projetos. Então, acho que sim que isso foi fazendo as companhias começaram a se organizar cada vez mais, criando maturidade realmente para fazerem essa produção, que é uma etapa importante também da criação artística. A gente acaba levando os bonecos que estão nesses espetáculos também para o Festival de Teatro, também para o Festival de Espírito, também para o Festival de Pau. Então, eu acho que hoje em dia as coisas estão misturando um pouco mais. Então, a gente tem várias possibilidades que os bonecos já assistirem outros espetáculos do que eles estão misturando. Então, a gente tem um caminhado no Brasil todo, os períodos, e eu acho que tem muitas outras possibilidades editais, porque são os dois dos negros, né? É super importante, acho que o teatro de boneco, ele se apresentar e se colocar parelho como teatro de apoio, né? Algumas companheiras começaram a usar o nome teatro de boneco ou teatro de animação para ser teatro, né? É um teatro contemporâneo que contempla todas as possibilidades de linguagem. Palavra de autor é o espetáculo que o ator francês Maurice Dugosier apresenta amanhã no Salão de Atos da Uni La Salle, em Canoa. Maurice, integrante do Grupo Teatro do Soleil, está aqui para falar da montagem Olá, Tudo Bem, retornando ao Rio Grande do Sul, né? Depois de duas apresentações do Teatro do Soleil, Os Náufragos da Louca Esperança, também em inglês da FMS, agora fazendo este espetáculo em Canoas. Como é a história dessa montagem? Do espetáculo Meshmer, era uma vantagem, um desejo de transmissão na minha parte. Você sabia, eu passei muito tempo em escena. Nasceu uma família de teatro ambulante, por exemplo, e depois teve a sorte de entrar bastante jovem nesse grupo, nesse trope do Teatro do Soleil. Teatro do Soleil fazemos espetáculos, maratona, sempre mínimo quatro horas. Os ensaios duram entre seis e seis meses, um ano. É muito tempo, na verdade, que eu passei nesse outro mundo, do outro lado da cortina, do outro lado do Espírito, e muitas vezes eu tive sensações, flechas, reflexões, que vinha de ser do Paco Meshmer. E sempre dizia, um dia eu quero fazer uma história com essa matéria. porque eu pensava que podia também interessar o público de entrar nessa intimidade do ator. Eu tive a oportunidade de fazer aqui no Brasil, porque esse espectáculo, palavra ator, foi criado na forma de uma conferência a espectáculo no começo, nas cidades de Recife. Então, pouco a pouco, o espectáculo chegou, sozinho, e agora estamos fazendo essa versão em várias cidades do Brasil. A palavra de ator será apresentada aqui em Porto Alegre, e depois também para as Pelotas e algumas outras cidades. Sim. Aliás, encanou essa apresentada. Eu tenho que dizer que eu estou aqui pelo convite da Prefeitura de Canoas, e isso é muito importante para mim, porque quando, a última vez que fomos aqui com o grupo, com o Teatro de Canoas, foi uma grande felicidade. Depois, vamos também mais no interior, em Pelotas, nessa pequena cidade que eu não conheço, mas era um convite. Eu tenho essa sorte, esse privilegio com essa história de responder ao convite. É a melhor posição para os artistas que estão convidados. Falando em responder, você estava me contando que este roteiro também nasce das perguntas feitas a você por sua filha. Sim, porque quando eu decidi, assim, de falar do meu ofício, eu pensei no meu Deus do céu. Isso é pregar uma peça a si mesmo, porque o ator é um ser cheio de contradições. Então, eu precisava encontrar algo. Eu tive essa ideia de perguntar para a minha filha, me fazer perguntas. Isso funcionou. Cada dia do Café de Maia, minha filha nessa época tinha 20 anos, minha filha é mais científica. Ela é bióloga, mas nasceu no teatro, sua mãe era no Teatro do Suéu, sua madrinha é Dayan Moschino, ela conhece bem esse mundo do teatro, mas o caminho foi assim. Ela agora é mais científica e precisa entender as coisas. E por isso eu me disse, perguntas bastante profundas e um pouco destabilizantes para mim. E acho que se o texto saiu desse jeito, porque teria esse diálogo entre uma filha que queria entender em que mundo exatamente está seu pai. Porque, na verdade, para nós, pessoal de teatro, é um pouco difícil ter uma vida normal. Muitas vezes a gente tem que escolher entre a nossa vida pessoal e o teatro, porque o teatro é uma atividade que pede muito, muito engajamento, muito tempo, muito da hora, muito da hora, sobretudo em uma história como o Teatro do Suéu, que tem mais de 25 anos, é uma parte da minha vida. E muitas vezes nós realizamos que o pessoal que vive com nós não estão no mesmo mundo que nós, artistas. E essa era, da minha parte, uma vontade de transmissão, as jovens, por isso pergunto a minha filha, e também uma reconciliação entre um pai e uma filha. Bem, o espetáculo Palavra de Ator, ele vai ser apresentado amanhã, às 9 horas da noite, no Salão de Atos da Unisla Salle, na rua Ritor Barreto, 2288, em Canoas. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E começa a ser exibido amanhã, no Cine Santander, o longa Português do Barão, dirigido por Edgar Pera. O que foieldur? O que foi produzido durante a Segunda Guerra Mundial, o setor LGBTQ a Muito pelos animadores de Sola de Associação de Estrela, que foi a primeira pessoas com os artistas digitais de sobrecarguia com as negras de SPIRO da ferramenta e PMI, onde é mais grande, é mais grande grande. Não é passada pelos bolehões habitantes de Marinasientes, então a6ª guerra mundial, o interessante ridume que foi produzido durante a Segunda Guerra Mundial, pois se transformou πο manifestations de religiosas pelos我的 histórias religiosas do governo de Salaçado. No próximo bloco tem mais dicas de cinema com a jornalista Jaqueline Chala. E ainda, confiram uma exposição da série RS Contemporâneo do Santander Cultural. E a Fundação Iberê Camargo lança mais um edital de bolsas de estudos para artistas brasileiros. Nós já voltamos. O Estação Cultura está de volta agora com as dicas de cinema da jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura. Jaque, o que temos para hoje? Ah, na verdade, não é para hoje, é para amanhã. Mas é um filme brasileiro muito bom, que vai entrar em cartaz amanhã. Mais um momento especial do cinema pernambucano. Eu acho que o cinema nordestino está dando um banho em nós, porque é um cinema de absoluta renovação. E um cinema que está extremamente conectado com a realidade do seu lugar. E, de certa forma, fazendo isso, ele está sendo também universal. É o filme do Marcelo Gomes, a terceira longa-metragem dele, que chama Erma Rezeu Veroni. Ele é estrelado pela Hermila Guedes, que é a Hermila Guedes que a maioria das pessoas conhecem, por ela ter interpretado Elis Regina na televisão, mas ela fez também O Céu de Sueli, outro grande filme nacional. E aqui ela faz o papel de uma menina que recém se formou em medicina, na área de psiquiatria, e que ela começa a fazer a sua residência. Ela mora junto com um pai, que é interpretado pelo Sônia, que é ator do Sônia ao redor. Grande atora, que eu acho que está cada vez mais se salientando no cinema nacional. E tem também no filme o João Miguel. Um trio de atores excelentes. O filme do Marcelo Gomes é praticamente uma antitrama. Ele conta a trajetória e o cotidiano dessa médica, que é interpretada pela Erma Reze, a Verônica do título. Ela fala como se estivesse falando para um diário. Na verdade, é o gravador que ela usava para a sua paciência. Agora ela usa com ela mesmo, se fizesse uma autoanálise da vida dela. E ela está em crise. Uma crise que a gente até não entende muito bem, porque ela tem um cotidiano normal. Quer dizer, ela tem um pai, ela tem uma família, tem uma futura profissão. Mas ela não acha nada daquilo. Ela não se acha sentimentalmente. Ela se chama uma pessoa romântica, não consegue achar sentimento pelo namorado dela, que é o João Miguel, no filme. E não consegue sentir coisas. Ela se sente um pouco embotada. E essa crise dela, que é uma crise que envolve até a profissão, ela é repetida em tudo na trama. No olhar que ela tem da cidade, nos detalhes, na relação dela com as pessoas, com os pacientes. E é incrível a maneira como o Marcelo Gomes consegue, de naturalidade, ao filmar isso. Ele filma dentro de um hospital, lá no Recife. E muitos daqueles pacientes são gente que realmente estava lá. Então, ele consegue a verdade absoluta daquelas pessoas. E a relação dela com os pacientes é uma coisa também que vai se estabelecendo aos poucos. Porque ela não se sente médica ainda. Ela está se construindo como médica. E ela tem todo um lado de erotia, de sensualidade, que ela consegue dar vazão. Especialmente em umas cenas muito bonitas dela, pelo mar do Recife, que é o lugar onde ela se sente mais à vontade. Então, é um filme que ele praticamente tem uma antistória, é o cotidiano dela que está ali. Mas, ao mesmo tempo, você se identifica com o ser humano, com aquelas crises que ela tem. E no jeito que ele vê a cidade. Quer dizer, que é uma cidade, como todas as grandes cidades brasileiras, que está sendo soterrada. Soterrada com os arranha-tels, pelas relações infessoais. Um filme benigno, assim, que eu acho que tem muito a ensinar para nós. Legal, Jacque. Obrigada pela tua participação aqui. Mais uma produção pernambucana, então. Pernambucana, muito legal. E a Fundação Iberê Camargo abre inscrições para a residência artística no exterior. Este ano, estão sendo disponibilizadas três bolsas em instituições de arte na Bolívia, Chile e Itália. O que está acontecendo no projeto mais desenvolvidos, mais preparados, os artistas já têm mais problemas. E, no início, eu acho que muita gente foi cercando, estudantes que têm que estar no curso. E, agora, a gente está recebendo projetos mais engajados, mais esplendos, bem preparados. Porque isso é negado para o pessoal. Já está sabendo melhor como apresentar esse projeto. Juliano, pintura, de tanta manhã, pode selecionar o nome do passado, mas estou a dois meses e meio da cidade de Portugal, em Portugal, em Portugal. E, provavelmente, tem projetos, poder organizar a fotografia. Uma das coisas mais interessantes da residência é a possibilidade de ter uma ideia. Eu tenho essa possibilidade de me focar no teu trabalho. e, provavelmente, o curso trabalha para fazer esse trabalho. Então, eu já vou completamente melhorar o seu processo. Parece que escrever, os artistas precisam apresentar um portfólio, um projeto de residência, de acordo com a instituição. Não precisa ter formação em artes individuais, mas, a gente tem uma produção de obras, já há quatro anos de experiência, já em produção. E, pelo menos, três posições, como as virtuais ou coletivas, a gente precisa também receber comprovação, o ambiente de material. O programa de bolsas da Fundação Iberia Camargo usou 20 artigos para o exterior e, também, princípio, distribuído os estudantes aqui, na primeira de gravura, através de envolver em trabalhos próprios durante uma semana, utilizando a prensa que foi de redor. O selecionado ano passado, foi Rafael Pagatini, o artista da regulação e o artista em gravura no período histórico de 2011. Foi muito bacana, isso que eu estou mostrando. Essa é a gente muito bonita. essa semana aqui, trabalhando um pouquinho no telê, porque eu consegui perceber de quanto que no telê eles consideram um pouco, a nossa habitação, a memória pequena, como eles só tinham esperado. Porque, de alguma forma, com o prédio, com o nome das coisas que vocês lembram, e, às vezes, um pouco se desbaram, fica mais a letrada, um pouco do uso artista. E, aqui, os que foram testemunhas são... As inscrições para a bolsa são gratuitas e vão até 31 de julho. Mais informações pelo site da Fundação, www.com.br.com.br. Para os interessados em participar do lançamento das bolsas de residência, a Fundação Iberê Camargo vai disponibilizar, após o evento, o ônibus da instituição que fará o trajeto da fundação até o centro de Porto Alegre. O ônibus tem capacidade para 44 pessoas. Natália Garcia é a primeira artista a expor no projeto RS Contemporâneo, em 2013. A mostra ocupa o segundo andar do Santander Cultural até o próximo domingo. Elevação, êxtase e suspensão. Este vocabulário, escolhido pela curadoria, serve de apoio a reflexões sobre a mostra A Sinistão do Ouro Rock, em que a artista visual, a Rara Garcia, apresenta esta exposição em desenho. É a primeira vez que eu mostro desenho e instalação juntos, assim, eu sempre... As minhas exposições sempre eram bem menores, é a primeira vez que eu faço uma exposição com esse porte, né? E... Então, é a primeira vez que eu aprendo duas instalações diferentes e mais os desenhos, sabe? Foi um grande desafio, assim. O meu desenho... O meu desenho, eu nem busco ilustrar a ilustração... Ah, desculpa, a instalação, né? Eu busco trazer elementos que dialoguem como instalação, que acrescente alguma coisa para instalação e que estivesse. A artista trabalha estes desenhos com pastel, carvão, detour, mini-grasfit, mini-grim e tinta-frílip. Nas instalações, sustentos, objetos, com linhas e próximas. O trabalho da Natalha, ele, assim, ele vem ao contemporâneo, mas não esquece, assim, todas as estratégias, as infrações que são necessárias às infrações plásticas, bem mais tradicionais, inclusive, né? Não só porque mostra desenhos, mas porque aqui tem um exercício onde envolve física, matemática, né? Um pouco, dimensões da geometria, né? E que isso está associado à história da arte nos presentes. O projeto é, aliás, contemporâneo. A cada ano, três jovens artistas gaúchos do estado e curadores do outro estado do país para um intercâmbio que passa não apenas pela montagem de uma exposição, mas também com a exposição de algumas horas. Eu estava no ateliê, fazendo uns desenhos, e aí uma escrita gola, e já... Um dos desenhos que eu estava fazendo, que são muito maiores, que tem aqui, que é aquele de dois metros e quarenta, ele tinha metade do tamanho. E era uma escrita, não, duplica esse tamanho, faz maior, não sei quem, que vai funcionar melhor. E eu acabei seguindo a risca, enfim, e foi muito bacana. Eu acho que é um trabalho muito colaborativo. Ele tem uma característica muito diferente, por exemplo, dessa ideia que é mais comum, a ideia da exploradoria, que o curador tem... põe ele a esse trabalho... Ele seleciona algumas obras e constrói um curto em cima disso. A ideia desse projeto, ao menos na relação com o raciocínio da Natália, não se deu dessa maneira. As obras foram sendo construídas durante muitas interlocuções, встречas de referências de artistas, e-mails, a gente ficava conversando, trocamos textos. A Natália também tem uma produção acadêmica de texto lá, porque ela está na estrada e na verdade ela também. E isso foi muito, para mim, muito feliz. Eu acho que foi uma espelhista que foi uma das mais satisfatórias do que eu tive no último centro. Eu acho que o contemporâneo está a reesplorando com outros dois vários artistas em Santander, Portugal. Vamos ter também a coleção do Banco de Santander, que vai estar aqui à disposição do público. Não é uma surpresa, boa, para as pessoas que não conhecem, é uma coleção bem interessante. Então, estou vindo pela primeira vez para a Porto Alegre. E isso foi tudo no primeiro semestre. A gente deu a vida com essas disposições até o início de agosto. E aí depois vamos estar inseridos na programação da Bienal. Uma última dica, Moraes Moreira, passou hoje no Bar Opinião, a partir das 10 horas da noite. E é com ele que nós encerramos o Estação Cultura. Tchau e até a próxima edição. Moraes Moreira. Moraes Moreira. Moraes Moreira. Moraes Moreira. Moraes Moreira. Moraes Moreira. Obrigado.